Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o tema agora é Essa pessoa pensa em você? Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você, gente? Mentaliza aí e vamos descobrir se essa pessoa pensa em você, se ela está pensando em você nesse momento. Canal Enigma do Oriente, vamos descobrir? Lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no Instagram, tá? Mas a live vai passar a ser no YouTube também, agora que eu lembrei. Então segue, compartilhe o vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal Enigma do Oriente, tá? Compartilhe esse vídeo, tá pessoal? Compartilhe, deixe aí no comentário o bairro, a cidade, o estado que você está falando ajuda muito e é legal interagir com vocês Afinal, os vídeos são feitos para vocês, tá bom? Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você Mentaliza a pessoa que você gosta aí Olha, lembrando, se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? Simples assim Canal Enigma do Oriente Bom, opção 1, baralhinho azul Opção 2, baralhinho roxo E opção 3, baralhinho branco Vou afastar para dar continuidade Para o vídeo não ficar cumprido Aqui são vídeos curtos e objetivos, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você Se ela pensa em você Mentaliza a pessoa aí, por favor, tá gente? Mentaliza e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você Bom, vamos lá Para você que escolheu a opção número 1 Se a pessoa pensou em você, sim Se a pessoa pensa em você com uma segurança Essa pessoa pensa em você com uma estabilidade, tá? Por algum motivo aí eu vejo que o caminho de vocês aí está meio confuso Eu vejo dúvidas, eu vejo corte Provavelmente vocês não estão juntos E essa pessoa pensa em você Em ter uma estabilidade com você Pensa em você em te dar uma segurança Estar com você de verdade Ou seja, essa pessoa tem desejo por você, tá? E ela gostaria de estar junto com você nesse momento E esse rompimento mexe muito com a cabeça dela Qual a linha de sentimento? O que essa pessoa sente por você? Essa pessoa tem uma amizade Tem uma lealdade Tem amor Essa pessoa gosta muito de você E essa pessoa quer ter sucesso ao seu lado Sente saudade de você É uma pessoa que Quando pensa em você Ela pensa de uma forma muito forte Ela pensa com esperança E com bastante otimismo, tá? E ela quer uma renovação Ela quer uma limpeza Nesse sentimento aí Pra poder tirar qualquer barreira Que possa existir aí, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela oculta o que ela sente por você Mas tem muitas emoções Tem muito sentimento, tá? A pessoa realmente gosta de você Pode acreditar aí O que ela vai fazer? Essa pessoa Ela vai levar a vida dela com mais leveza Com mais tranquilidade Com mais alegrias É uma pessoa que ela não quer confronto Ela quer paz, tá? Tem amor por você Ela quer realmente te surpreender aí Ela quer um início Um reinício com você E o que ela mais deseja no momento É tirar esse bloqueio da vida de vocês aí Ela quer ter momentos bons Ela quer um reconciliamento Ou uma reconciliação, né? Ou um novo início, tá? Mas eu sei que aqui Ela já curou o coração dela Ela não tem mágoas Por isso que eu acredito Que essa pessoa E você Possa realmente Consertar as coisas E vivenciar esse relacionamento bonito aí Mas lembrando Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qual que é feitiço Qual que é trabalho Opção 2 A pedrinha Opção 2 Faz o baralhinho roxo Gente Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Vamos ver se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa Que você gosta Mentaliza aí Vamos descobrir se essa pessoa Pensou em você Vamos lá pessoal Se a pessoa Pensou em você Sim Essa pessoa Pensa em você Ela pensa com muita Saudade de você Essa pessoa Ela está Está curando o sentimento dela Ela precisa de uma cura A pessoa está se sentindo Ela está reservada Ela é uma pessoa Que ela está Querendo uma renovação Ela precisa De uma limpeza Ela precisa Ficar um pouco sozinha Para ela poder tirar Essas barreiras Esses bloqueios Que tem no relacionamento De vocês Hoje Hoje Ela pensa Em consertar Essas coisas Ela pensa em Tirar o peso Dessa relação Tirar as confusões Tirar essas coisas Que não estão legais Que ela não está De acordo Eu vejo bloqueios Eu vejo Para muitos Aqui houve uma separação Houve um término A pessoa está se sentindo Sacrificada Eu vejo bloqueios E vejo corte Houve um corte Na linha de sentimento Essa pessoa Ela gosta de você Porém houve um corte Essa pessoa está pensando Demais em você Eu vejo que finalizou Um ciclo entre vocês Na linha de sentimento Essa pessoa se encontra mal Não está bem Ela está pensando muito Ela está estudando Uma forma de Consertar as coisas Ela não perdeu a esperança Eu vejo No futuro Ela querendo uma estabilidade Ela querendo solucionar Essa dificuldade Esse problema Que apareceu Na vida de vocês É uma pessoa Que pensa demais Em você Tem carinho Tem amor Mas está sem saber O que fazer É uma pessoa Que não está bem E realmente Só espiritualidade Para ajudar Esse momento É um momento difícil Mas eu vejo Que logo Vai vir Melhoras Para quem escolhe A opção Número 2 Mas essa pessoa Pensa em você Assim Ok Vamos para a opção Número 3 Lembrando pessoal Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp É o 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Tá bom Opção 3 O baralhinho branco Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Mentaliza aí Essa pessoa Que você gosta Vamos ver Vamos mentalizar Opção 3 Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Aqui Essa pessoa Pensou em você Sim Você está muito forte No pensamento Dessa pessoa Dessa pessoa aqui A pessoa pode ser Mais velha que você Ou um pouquinho Mais nova Essa pessoa Está no racional E ela quer trazer Um frescor Para essa relação De vocês E ela vai trazer Algum tipo de mudança Ela está pensando Em promover Alguma mudança Para acabar Com esse Com esse ciclo Ruim também Muita gente Separada Muita gente triste Muita gente Se lamentando aí Essa pessoa Te vigia Tem sentimentos Por você Na linha Do amor Aqui Do coração Essa pessoa Quer te dar Uma estabilidade Quer te dar Uma segurança Ela quer ter Um encontro Com você Para poder Acabar Com esse Rompimento Que aqui também Foi rompimento Houve uma finalização Que essa pessoa Realmente quer tirar Isso Da vida dela E Quer proporcionar Para você Um novo início Ela quer um início Um recomeço Com mais clareza Com mais verdade Para vocês E eu vejo Ela tendo Um triunfo Nesse sentimento Que ela quer E essa pessoa Vai até você Essa pessoa Vai te encontrar Porque tem Muita atração física Eu vejo Sucesso Para vocês Realizações E vocês Vão vivenciar Um relacionamento Novo ciclo Com muito amor Com muita verdade Com muita paixão Ou seja Aqui a pessoa Realmente vai acordar Para esse relacionamento De vocês É uma coisa Muito positiva Esse ponto Bem positivo Para vocês Aqui Vai ter procura Sim Bom Esse é o canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O whatsapp É 2199 703 7548 Gratidão